Não sei não, ele não tá chegando. Eu bango, eu bango, relaxa, vou bangar pro C. Não, vou bangar aqui, ó. Banguei. Ó, tá cego, tá cego, primo. É lógico. Eu mato, eu mato, Yuri, relaxa, tô de AWP. Tô de AWP, relaxa, cadê ele? Cadê ele? Vem, vem, vem comigo, vem cá, vem cá, vem cá. Não, tem palácio também, ó o flash do Vini. Ah, Vinicius. Ah, ele não chegou. Ouvi não, essa flash não chegou. Chegou.